Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, queia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de canjos mil, Cidade maravilhosa, o coração do meu Brasil.